I.A.V. Livraria. Bíblia Sagrada, o Velho Testamento. Gênesis. Capítulo 41. 1. Dois anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo. 2. De onde saíram sete vacas belas e gordas, que se puseram a pastar a verdura. 3. Mas, eis que saíram em seguida do mesmo Nilo sete outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. 4. As vacas feias e magras devoraram as sete vacas belas e gordas. E o faraó despertou. 5. Adormeceu de novo e teve outro sonho. Sete espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste. 6. Mas, eis que em seguida germinaram sete outras espigas, magras e ressequidas pelo vento do oriente. 7. E as espigas magras devoraram as sete espigas grossas e cheias. E o faraó despertou. Era um sonho. 8. Chegada a manhã, o faraó com o espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. 9. Contou-lhe seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. 9. Então o copeiro-mor disse-lhe, vou confessar a minha falta. 10. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me meter na prisão em casa do chefe da guarda, com o padeiro-mor. 11. Eis que uma noite tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. 12. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos-lhe nossos sonhos, e ele não nos interpretou, a cada um o seu. 13. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo, e o outro foi pendurado. 14. O faraó mandou chamar José, o qual foi, imediatamente, tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. 15. Este disse-lhe, tive um sonho que ninguém pode interpretar, mas ouvi dizer de ti, que basta contar-te um sonho para que tu o expliques. 16. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. 17. O faraó disse então a José, em meu sonho, eu estava à margem do nilo. 18. E eis que do nilo saíram sete vacas gordas e belas, que se puseram a pastar a verdura. 19. E saíram em seguida sete outras vacas magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. 20. As vacas magras e feias devoraram as sete primeiras, as gordas, 21, que entraram em seu ventre como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. 20. Nesta altura despertei. 22. E tive outro sonho, vi elevar-se de uma mesma haste sete espigas cheias e belas. 30. E 9. 20. E 3. Mas eis que sete outras espigas medíocres, finas e queimadas pelo vento do oriente, germinaram em seguida. 20. E as espigas magras engoliram as sete belas espigas. Em vão contei tudo isto aos mágicos, nenhum deles pôde dar-me a explicação. 25. José disse ao faraó, o, duplo, sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. 26. As sete belas vacas são sete anos, e as sete belas espigas, igualmente, sete anos, o sonho é um só. 27. As sete vacas magras e feias que saíram em seguida são também sete anos, e as sete espigas vazias e queimadas pelo vento do oriente serão sete anos de miséria. 28. É como eu disse ao faraó, Deus lhe revela o que vai fazer. 29. Haverá sete anos de grande abundância para todo o Egito. 30. Virão em seguida sete anos de miséria que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país. 31. E a abundância do país não será mais notada, por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. 32. Se o sonho se repetiu duas vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. 33. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente para pô-lo à testa do país. 34. Nomei também o faraó administradores no país, que recolheram a quinta parte das colheitas do Egito, durante os sete anos de abundância. 35. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm, e armazenarão o trigo nas cidades, à disposição do faraó como provisões a conservar. 36. Estes mantimentos formarão para o país uma reserva em previsão dos sete anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma o país não será arruinado pela fome. 37. Essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. 38. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha, tanto como este, o Espírito de Deus? 39. E disse em seguida a José, pois que Deus te revelou tudo isto, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. 40. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá a tua palavra, só o trono me fará maior do que tu. 41. Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho à testa de todo o Egito. 42. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José, e o fez revestir-se de vestes de linho fino e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro. 43. E, fazendo-o montar no segundo dos seus carros, mandou que se clamasse diante dele, ajoelhai-vos. É assim que ele foi posto à frente de todo o Egito. 44. E o faraó disse-lhe, sou eu o faraó, sem tua permissão não se moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito. 45. O faraó chamou a José Tseifenate Paneaque, e deu-lhe por mulher a Zenete, filha de Putifar, sacerdote de On. 46. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, o rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. 47. A terra produziu abundantemente durante os sete anos de fertilidade. 48. José ajuntou todo o produto destes sete anos no Egito e os pus em reserva nas cidades, e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade, guardou-os na mesma cidade. 49. José ajuntou o trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia a toda a medida. 50. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José dois filhos, que lhe deu a Zenete, filha de Putifar, sacerdote de On. 51. José chamou ao primeiro Manassés, porque, dizia ele, Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. 52. Chamou ao segundo Efraim, porque, disse ele, Deus tornou-me fecundo na terra de minha aflição. 53. Tendo acabado os sete anos de abundância que houve no Egito, 54, os sete anos de miséria começaram, assim como o tinha predito José. A fome assolou todos os países, mas havia pão em toda a terra do Egito. 55. Em seguida houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. 56. Este disse a todos os egípcios, e de a José, e fazei o que ele vos disser. 56. Como a fome assolasse toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito. 40. 57. E de toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. 58. 59. 60. 60.